Música Música Dá pra entender como é que você sale esse nosso Gino Final? Diz com certeza vai Junto com graça a Deus Vamos ver com esse recorso, vai Música Parece que é maluquice e loucura Vai ter esse cara Que fica se balançando Corre de marco e colher Para o lado do carul, para o rosto O sangue que vai andar Mas que é uma vida que ninguém consegue entender Sempre usamos agora Para o lado do carul, para o rosto Vai todo o mundo que faz O que fica se balançando E o outro sai Espefai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL